Mais uma vez estamos aqui trocando agora o freio da frente do Ford Taurus Lutery Vehicle É de luxo mané That's my shit That's your shit And it's Lutery Vamos ver como é que está o estrado aqui né Mas não vamos ter que fazer Ó Neuzão o bicho Dona cromada Rodinho de madrugamento Eu vou tocar a música do vizinho Não vai ter que fazer É isso É isso Que fio Não vai ter que ser Não vai ter que ser Na minha mão Que fio 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 Está vendo aqui, está até o sol né, está o sol, mas eles não estão sentindo o drama, tá gelado, a gente ainda não está no verão galera, a gente está na primavera. Como é que troca o freio? Mostra aí para os pessoal, show you guys how to change brakes. Muito simples, e você tem o direito para o trabalho. É isso aí, está aí a baita, acho que está mais ou menos, está mais ou menos, vamos fazer esse negócio novo. Outra coisa que nós vamos trocar, olha só isso aqui, está vendo? Nossa, está nasty. Está, está nasty, nós vamos trocar isso aí, para ver se o carro está para fashion. Vamos falar para a galera, isso aqui na verdade é um Ford Taurus 2010, modelo novo, entendeu? Isso aqui é coisa granfina. Está me entendendo? É, tem GPS, o carro aqui é boizado, está por favor. Tem GPS, depois não é bom. É bom que esse dá para guardar no posto. Você guarda no posto. Não é aquele que vem direto no painel não, porque aquele lá é ruim. O cara falou que ia pular e eu falei, não, esse é muito ruim. Não, não, prefira aquele Tom Tom. Aquele Tom Tom. Entendeu? Deixa a gente tonto na Huawei, tonto, a gente não sabe para que lado vai. É o Tom Tom. Então, ok, agora pega a novinha. Pega a novinha. Não despreza, velho. Simples, está aí o seu serviço. Opa, mais uma coisa. Toda vez que você puder pegar isso aqui, esse aqui já está ruim, está vendo? Como chama isso aí, Cleidinho? Esse aqui, esse aqui é o guia, né? Não, esse aqui é o guia da pinça, né? Ou caleta que nós achamos aqui. Olha lá, esse aqui está enferrujado e de cá está travado a ferro. Isso não é bom, hein? Isso não é bom sinal. Se você cair, deixa fora na mesa, né? Está vendo? Essa aí eu também estava feita. O que acontece? O carro, na hora que você freia, ele está puxando para um lado. Quer dizer, esse freio aqui não está freando. Tem ferrujado aqui. Não tem que mexer. Está certo. É por isso que a gente está aqui. Essa aqui é a conhecida como oficina do Clay, entendeu? Entendeu? O trem aqui é professional, mas... Boca de foco, não faz termóvel aqui. Entendeu? Essa peça aí que vocês estão vendo aí no Brasil é muito conhecida aqui, entendeu? É uma peça especial para esse tipo de serviço. Entendeu? Chama-se improviso. Está bravo, está bravo, está bravo. Nessa parte aqui eu vou botar um pause, ok? Porque aqui o sistema está ficando é fruto e nervoso. Mas não quer mostrar o segredo ali, ok? Tá bom. Tchau.